Conhece, meu nome é Thaynana, eu sou aqui da Universidade Estadual de Sul-Leste da Bahia, do campo de GQ, pelo nome do professor Ivan, que o Frederico conhece. Hoje a gente convidou o professor Frederico Salles para falar um pouco sobre insetos aquáticos. O Frederico possui bacharelado em Ciências Biológicas pelo EPIJ, mestrado e doutorado em Entomologia pelo UFV. É professor associado, dois, do Departamento de Entomologia da UFV, curador do Museu de Entomologia da UFV e orientador de pós de entomologia na UFV, Biologia Animal na UFIS e Biodiversidade Neutropical na UNILA. É editor associado do periódico Zotaxa e da Revista Brasileira de Entomologia. Atualmente, ele é coordenador da website UFV da América do Sul e do site Insetos Aquáticos. O Frederico também é especialista em Sistemática e Taxonomia de Insetos Aquáticos com ênfase na ordem UFV. Então, o professor Frederico hoje vai falar um pouco para a gente sobre avanços recentes na Sistemática de Insetos Aquáticos Neutropicais e seus impactos para a sociedade. Aqui embaixo é só uma fotinho dos dois sites que o Frederico coordena, que é o EFV da América do Sul e do site Insetos Aquáticos. Então, eu queria primeiramente agradecer ao professor Frederico por estar com a gente nesse domingo à noite. É muito importante para a gente estar tendo esse contato com pessoas de universidades e pesquisadores. Eu vou passar a palavra para o professor, acho que ele pode apresentar melhor para vocês. e é isso. Muito obrigado. Antes de eu passar aqui para a minha apresentação, eu queria agradecer a você, Tainá, especialmente a você, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui. Eu invisto muitas iniciativas como essa de vocês, desse grupo de vocês, de lives durante esse período de quarentena. Eu acho isso extremamente saudável. Eu estou feliz que isso esteja acontecendo e que eu esteja participando. Fico muito contente de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho para diferentes pessoas no Brasil. Então, a gente está impossibilitado agora de participar presencialmente de congressos, mas pelo menos a gente consegue continuar interagindo com pessoas de fora da nossa instituição. Isso é ótimo. Sim, sim. Deixa eu só dar uma vista para o pessoal. Pode deixar um comentário aqui no chat do lado, que eu vou ficar dando uma olhada e o CNMARK vai estar me auxiliando. Então, depois no final a gente abre para perguntas, pode ser pelo chat ou via vídeo mesmo. Vou desligar aqui o meu microfone, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado, Tainá. Estão vendo, né? Ok, vamos lá. Deixa eu só... Porque eu estou com dois computadores aqui ligados. Deixa eu ver se eu não vou me embananar. Vamos lá, então. Como a Tainá falou, eu sou o Frederico Salles. Todo mundo me conhece como o Fred, então depois, quando eu terminar minha apresentação, fiquei à vontade para me chamar assim. Eu sou professor da entomologia da UFB desde 2018 e de 2006 até 2018, até meados de 2018, eu fui professor da UFIS, do campus de São Mateus, lá no Espírito Santo. E a minha apresentação de hoje... O que não está indo? Bom, foi. Deixa eu voltar aqui. O slide para você está alterando ou não, né? Agora foi, né? Agora foi. Então, a minha palestra de hoje é avanços recentes na sistemática de insetos acórdicos neotropicais, seus impactos para a sociedade. Eu acho que o tema, o título da palestra é bem direto. O meu objetivo com essa palestra é abordar realmente assim o que vem acontecendo com a sistemática de insetos acórdicos na região neotropical e de que forma isso traz um impacto para a sociedade. Então, essa palestra, na verdade, ela nasceu justamente da necessidade que a gente tem, principalmente nos tempos atuais, de falar para todo mundo qual é a importância da pesquisa, né? A importância da ciência, a importância da ciência que a gente faz para a sociedade como um todo, e não só para o meio acadêmico. Então, essa palestra surgiu justamente dessa ideia. E aí eu dividi essa palestra em quatro partes. Na primeira dela eu vou falar bem rapidinho sobre insetos acórdicos, porque eu acho que todo mundo aqui já conhece bem o grupo. Eu vou falar depois dos déficits, ou seja, dos problemas que a gente tem com relação ao conhecimento. Depois eu vou falar de que forma esses problemas vêm sendo sanados ao longo dos últimos anos, ou seja, eu vou falar sobre os avanços recentes na sistemática de insetos acórdicos. E, por último, eu vou entrar nessa parte dos impactos para a sociedade. Vamos começar com essa parte introdutória sobre os insetos acórdicos. Insetos acórdicos, como vocês devem saber, são aqueles insetos que passam pelo menos um estágio do seu ciclo de vida, obrigatoriamente, na água. Esse estágio pode ser... De ninfa, pode ser de larva, de pulpa, e menos comum, mas também acontece, pode ser o estágio adulto. O que a gente está mais acostumado a ver são insetos que passam em estágios imaturos na água. Mas, para alguns grupos, o adulto também pode viver obrigatoriamente nesse tipo de ambiente. Existem ordens que são exclusivamente aquáticas, ou seja, todos os seus integrantes, ou praticamente todos os seus integrantes, com raríssimas exceções, são aquáticos. que vivem, pelo menos, uma fase da vida na água. Estão aqui representadas por esses círculos. São as ordens efemeróptera, odonata, plecóptera, megalóptera e tricóptera. E existem ordens que têm uma ou mais linhagens aquáticas, que eu vou representar aqui por esses círculos azuis. Então, como vocês podem ver, existem muitas ordens de insetos, que são ordens terrestres, primariamente terrestres, mas que alguns representantes, ou algumas linhagens, invadiram o ambiente aquático ao longo da evolução do grupo. As ordens mais importantes para a gente que trabalha com macroinvertebrados, dentro desse grupo, são os grupos heteróptera, na verdade, é uma subordem, díptera e coleóptera. Mas existem várias outras ordens com representantes aquáticos também. E quando a gente coloca todas essas ordens que são exclusivamente aquáticas, ou que possuem algumas linhagens aquáticas, tudo junto nesse cladograma de insetos, a gente vê claramente que os insetos aquáticos não formam um grupo natural. Quer dizer, os insetos aquáticos não descendem de um ancestral único que deu origem a todos eles. A invasão do ambiente aquático ela ocorreu pelo menos cerca de 50 vezes dentre os insetos aquáticos. Coleóptera agora, por exemplo, eu não lembro exatamente de cabeça, mas coleóptera foi um grupo que invadiu o ambiente aquático mais de 10 vezes. E aí eu vou apresentar alguns números relevantes só para a gente entender um pouquinho a importância do grupo. Só 1% da superfície do nosso planeta é ocupada por água doce. E de todas as espécies animais, 10% ocorre em ambientes de água doce. Então, proporcionalmente, é um número muito grande. Se a gente pensar que 1% da superfície da terra é de água doce, mas 10% das espécies ocorrem lá. E desses 10% que ocorrem na água doce, de 60% a 80% das espécies pertencem ao grupo dos insetos. Então, os insetos formam, em termos de, não só de diversidade, mas também em termos de abundância, o grupo mais representativo de organismos que vivem no ambiente aquático de animais. Ótimo. Então, vamos falar agora dos problemas, vamos falar dos déficits que a gente tem com relação ao conhecimento. Eu não sei se vocês conhecem esse artigo. Quem não conhece, acho que vale a pena ler. Esse artigo aborda sete grandes déficits com relação ao conhecimento, ou os sete maiores déficits com relação ao conhecimento sobre a nossa biodiversidade. Eu vou apresentar rapidamente esses déficits para vocês porque eu vou abordar esses déficits ao longo da apresentação. Então, talvez o déficit mais conhecido seja o déficit lineano, que a maioria das espécies do nosso planeta ainda não foi descrita e ainda não foi catalogada. Quer dizer, a gente conhece aproximadamente um milhão e meio de espécies. A gente tem um milhão e meio de espécies descritas e catalogadas, mas as estimativas, que esse número é muito maior, as estimativas vão de cinco até quinze milhões de espécies. Então, existem muitas espécies ainda por serem descritas. E esse gap entre o que a gente conhece e o que realmente existe na natureza é o que a gente chama de déficit lineano. Existe um outro déficit que é muito importante também e negligenciado, eu acho, que é o déficit wallaceano, em homenagem ao Lollace, que é o conhecimento a respeito da distribuição da maioria das espécies, ele é incompleto. E isso é verdade. Muitas vezes a gente até descreve uma espécie, mas a gente tem pouco conhecimento sobre a distribuição daquela espécie. E isso vale para vários grupos. A gente também tem o déficit darwiniano, que é a falta de conhecimento a respeito da árvore e da vida, ou seja, da evolução das espécies e também das suas características. Esse também é um déficit extremamente importante relacionado com a sistemática. E os outros quatro déficits que esses autores propuseram, ou pelo menos que eles reuniram nesse artigo de 2015, são esses que eu estou apresentando para vocês, o prestoniano, o raonquirano, o rutsoniano e o eutoniano. Eu não quero apresentar todos eles para vocês, mas de uma maneira geral são déficits que abordam a falta de conhecimento sobre a biologia e sobre a ecologia das espécies. Também são déficits extremamente relevantes e que atrapalham o nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Mas a minha palestra está focada na sistemática de insetos aquáticos, então por isso eu vou abordar mais aqueles três primeiros déficits que eu falei, o liniano, o holaciano e o darwiniano. Bom, vocês conhecem os problemas. Agora eu vou falar para vocês os avanços. Vou falar para vocês sobre os avanços, ou seja, o que nós estamos fazendo para sanar todos esses déficits que eu mencionei para vocês, todos esses três primeiros déficits que eu mencionei para vocês. Então, a primeira coisa para a gente sanar a nossa falta de conhecimento a respeito da biodiversidade, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar para dirimir esse problema? E eu acho que, pelo menos quando eu montei essa palestra, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, a gente precisa, para melhorar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, a primeira coisa a gente precisa de material para trabalhar. Mas depois, pensando bem, enquanto eu montava os slides para a apresentação, eu falei, não, não é aquisição de material, tem uma coisa que é mais importante que isso, ou melhor, é uma coisa que vem antes de conseguir o material para se trabalhar, que é a formação de recurso humano. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a formação de recurso humano. E, obviamente, que não é só formar recurso humano. A gente precisa formar e a gente precisa manter esses recursos humanos trabalhando com biodiversidade. E isso vem melhorando muito nos últimos anos. Quando eu comecei a estudar inseto aquático, isso foi no final da década de 90, eu comecei a estudar inseto aquático, acho que em 1997, 1998, a gente tinha pouquíssimos centros de pesquisa que trabalhavam com sistemática de insetos aquáticos na região neotropical, que aqui eu estou representando por um mapinha da América do Sul. Então, coloquei esses pontos aqui, são pontos que eu coloquei da minha cabeça, mas, basicamente, a gente tinha centros no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, na Colômbia e dois centros na Argentina que trabalhavam com sistemática de insetos aquáticos. Isso, no final da década de 90. Hoje em dia, a gente tem diversas instituições espalhadas pela América do Sul e pela região neotropical trabalhando com sistemática de insetos aquáticos. De novo, esses círculos que eu coloquei aqui nesse mapa são círculos que eu tirei da minha cabeça. Eu não fiz uma busca exaustiva, não entrei no LATES, nos grupos de pesquisa, fui colocando pontos que eu sei onde existem pessoas trabalhando com sistemática de insetos aquáticos. Mas o objetivo aqui não é mostrar o mapa perfeito das instituições que trabalham com insetos aquáticos, com sistemática de insetos aquáticos, mas é mostrar como o número de instituições aumentou. Então, realmente, quando eu comecei o meu trabalho com insetos aquáticos, eram pouquíssimos pesquisadores, pouquíssimos orientadores que trabalhavam com esses grupos, mas esses orientadores, lá no final da década de 90, eles começaram a formar novos pesquisadores, esses pesquisadores se formaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado, entraram para instituições e ampliaram o número de grupos de pesquisa trabalhando com inseto aquáticos e hoje a gente tem um panorama muito melhor. Aí, agora, sim, tendo recurso humano, a gente pode ir atrás do material, porque a gente vai ter quem trabalhe com esse material. Então, o avanço número dois foi a aquisição do material e a expansão das áreas estudadas. É uma coisa muito natural que os pesquisadores trabalhem nas proximidades das suas instituições. Então, o que eu estou mostrando aqui nesse mapa da América do Sul à direita é que, à medida que aumentou o número de instituições trabalhando com sistemática de insetos aquáticos, como, naturalmente, os pesquisadores trabalham no entorno das suas áreas, das suas instituições, a gente expandiu também as áreas da América do Sul que vêm sendo amostradas nos últimos anos. E, obviamente, que nenhum pesquisador gosta de ficar só na sua instituição, só em volta de casa, ele gosta de viajar, ele gosta de ir para campo. E o que aconteceu nos últimos 20 anos foi que a gente ampliou muito as áreas amostradas em toda a América do Sul e em toda a região neotropical. Então, a gente tinha, antigamente, várias regiões pouquíssimo estudadas. só para vocês terem uma noção, quando eu comecei o meu mestrado, eu acho que existia uma única espécie da ordem efemeróptera registrada para todo o Nordeste. Então, isso foi em 2000. Não tem tanto tempo assim, quer dizer, tem tempo, mas assim, mais ou menos. Há 20 anos atrás, praticamente, não existia espécie de efemeróptera registrada para nenhum estado da região Nordeste. E hoje em dia, felizmente, isso mudou. E isso valia para a efemeróptera e para vários outros grupos de assetos aquáticos. Isso para dar um exemplo aqui no Brasil, mas isso acontece em outros países também. Bom, a gente tem o recurso humano, a gente conseguiu o material, só que da aquisição desse material até a publicação desse estudo sobre a biodiversidade, é uma estrada muito longa, não é uma coisa muito direta, não é tão rápido assim. A gente precisa passar por algumas etapas. E essas etapas incluem a coleta do material, como eu falei, a gente ampliou bastante o esforço amostral e também os locais de coleta. depois que esse material é coletado, ele tem que ser depositado e ele tem que ser curado, ele tem que ir para uma curadoria, para uma coleção, isso não é uma etapa fácil, não é uma etapa óbvia, é uma etapa que geralmente a gente tem uma série de problemas, porque a maioria das coleções no Brasil elas têm poucos técnicos, quando tem algum técnico trabalhando, então geralmente essa parte de curadoria ela é feita pelo próprio pesquisador, pelo próprio professor e pelos seus alunos, então não é uma etapa muito fácil, mas hoje em dia a gente tem importantes coleções de insetos aquáticos em toda a América do Sul, felizmente. Depois a gente tem essa parte de identificação, que dependendo do nível que você está trabalhando, dependendo do com o que que você está trabalhando, não é uma parte também muito rápida. Se você está trabalhando com um nível de identificação, se você está identificando até nível de família ou até nível de gênero, você demora um tempo para fazer essa identificação, um tempo que dependendo da sua experiência é um tempo relativamente curto, pode ser um pouquinho mais longo, mas quando você começa a trabalhar com sistemática, em que você tem que identificar os seus organismos até a espécie, essa etapa da identificação pode se tornar muito mais longa. Pode, inclusive, como eu representei por esse avião, incluir viagens para o exterior, para visita de coleção, quer dizer, essa é uma etapa também bastante demorada. uma vez que você identificou o material, aí vem finalmente a parte da produção de conhecimento mesmo, quer dizer, saiu da parte mais técnica e entrou para a parte mais científica, aqui é que a gente vai queimar mesmo os neurônios, até que finalmente vem a nossa publicação. e só para exemplificar para vocês como isso pode ser um processo extremamente longo quando a gente fala de trabalhos com sistemática, esses dias mesmo, esses dias mesmo no Instagram, eu coloquei uma série de fotos desse taxon aqui e eu acho que ele exemplifica muito bem como que quem trabalha com taxonomia, quem trabalha com sistemática pode demorar muito tempo para conseguir publicar um trabalho. Isso aqui é uma ninfa de efemerótera, uma ninfa de leptoflebida que eu tive acesso a primeira vez em 2004, quando eu estava no meu doutorado e na época que eu tive acesso a essa ninfa eu até levei ela para Argentina, mostrei para Eduardo Domingues e a gente concordou que tinha tudo para ser, parecia mesmo um gênero novo. Mas para descrever esse gênero novo a gente precisava das outras fases do ciclo de vida, a gente não podia fazer essa descrição só com base na ninfa. Então o que a gente fez? A gente passou alguns anos tentando coletar material, tentando obter adultos dessa espécie. Então eu tinha uma parceria, tem uma parceria com a pesquisadora do INFA, a Neuza Ramada, ela foi várias vezes à Chapada Diamantina, nunca conseguiu coletar esse adulto. Em 2014 eu estive na Chapada Diamantina, quer dizer, 10 anos depois que eu encontrei a ninfa, a gente coletou só fêmeas e a gente chegou num período em que essas fêmeas já estavam voando, já tinha um tempo, quer dizer, a gente chegou um pouco atrasado. Então eu marquei uma nova expedição no ano seguinte, em 2015, só que chegando um mês antes. E aí finalmente nessa expedição de 2015, a gente conseguiu coletar os machos adultos, quer dizer, eu demorei 11 anos para conseguir fechar todos os estágios do ciclo de vida dessa espécie. Depois, obviamente, a gente teve que fazer toda a análise, levar, a gente fez a análise de DNA nesse caso, toda a análise morfológica, foto de varredura, foto das espécies bucais, das pernas, e essa espécie, e esse gênero, na verdade, é um gênero e uma espécie nova, que eu encontrei pela primeira vez em 2004, ele foi publicado esse ano. Então, foram praticamente pouco mais de 15 anos para publicar a descrição de um gênero e de uma espécie nova. Só para exemplificar para vocês. É claro que eu peguei um exemplo extremo aqui, esse é o exemplo, esse é o taxon que eu mais demorei tempo para descrever na minha vida. Mas, é comum eu ter trabalhos que demoram 5 anos para serem feitos. Bom, e o trabalho, a publicação, em sistemática, essa publicação, ela tem, quais são os tipos de publicação? Geralmente, uma publicação na área da sistemática, ela envolve descrições de novas espécies, de novos gêneros, inventários, ferramentas para identificação e filogenias. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora rapidinho é o que tem sido feito em cada um desses tópicos na América do Sul, na região neotropical. Com licença. Então, vamos lá. Com relação ao déficit lineano, vou falar um pouquinho de como a gente vem combatendo o déficit lineano nos últimos anos. Então, a gente combate o déficit lineano fazendo descrição. mas o interessante é que a maneira como a gente descrevia, como a gente descreve esses táxons vem evoluindo ao longo dos anos. Eu peguei um exemplo aqui da primeira espécie que eu descrevi na minha vida. Foi em 2002, eu era aluno de mestrado aqui em Viçosa e descrevi essa espécie nova do gênero apobétis. Então, foi a primeira espécie que eu descrevi na minha vida. E nessa época, era muito comum os trabalhos como esse aqui, em que havia a descrição de uma única espécie para o grupo. Mas, à medida que os grupos de pesquisa foram evoluindo e que o nosso conhecimento também sobre a região foi evoluindo, a gente começou a fazer trabalhos mais robustos, trabalhos com um número maior de espécies. E, hoje em dia, ainda existem, obviamente, trabalhos onde uma ou duas espécies são descritas, mas também são comuns trabalhos como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, 24 novas espécies de policentropos, que é um gênero de tricóptera, uma revisão de laraine, que é um coleóptera, um helme, com a descrição de nove novas espécies. Esse aqui foram dois artigos que eu participei de efemeróptera, em cada um deles a gente descreveu 11 espécies novas. Então, o que aconteceu nesses últimos 20 anos, aí, obviamente, como eu trabalho com a efemeróptera, eu pego um exemplo do grupo. Então, o que aconteceu nos últimos 20 anos foi que o número de espécies conhecidas aumentou exponencialmente, como vocês podem ver por essa imagem aqui. Eu coloquei essa linha tracejada, está aparecendo em 1998, mas isso daí é mais ou menos em 1995, quer dizer, a partir da segunda metade da década de 90, houve, então, um grande incremento. Isso aqui é para a região neotropical. Então, em 1995, a gente conhecia cerca de 450 espécies de efemeróptera para a região neotropical. A região neotropical era uma das regiões menos conhecidas do mundo, ficava em terceiro ou quarto, e hoje em dia a região neotropical para a efemeróptera ocupa a primeira posição. Ela é a região com o maior número de espécies de efemeróptera no mundo, com quase 900. É provável que agora já tenha chegado em 900. E no caso específico do Brasil, só para ilustrar bem isso, em 2004, quando a gente publicou a primeira lista de espécies de efemeróptera para o Brasil, eram 166 espécies. E hoje, 16 anos depois, existem 410 espécies de efemeróptera registradas para o Brasil. Então, a gente realmente vem vencendo esse déficit lineano a ponto de, para alguns grupos, estar acontecendo o que alguns pesquisadores chamam de renascença lineana, que é a diminuição do gap entre o número de espécies conhecidas e o número de espécies estimadas. É claro que esse gap ainda é gigantesco, mas o importante é que esse gap está diminuindo. Precisamos continuar fazendo esse tipo de trabalho, precisamos continuar descrevendo espécies novas, gêneros novos, e existem muitos, muitas taxons desconhecidos ainda aqui para a América do Sul e para a região neotropical. o quarto avanço que eu vou falar é com relação aos inventários, ou seja, o combate ao déficit wallaceano. Esse é um, como eu falei lá no início da apresentação, essa parte de inventário, vocês devem concordar comigo, ela é um pouco negligenciada, as pessoas não costumam valorizar muito trabalhos de inventário, o que é um problema, porque a gente precisa conhecer a fauna de uma determinada região, então para mim os inventários eles são extremamente importantes e felizmente hoje em dia a gente tem revistas especializadas em inventários como a Checklist ou a gente tem dentro de revistas que não são especializadas nisso mas que tem sessões para o inventário, para o inventário como é o caso da biota neotrópica. E esses inventários nos últimos anos eles variam bastante então eles podem ser inventários como esse de baixo aqui que é um inventário publicado esse ano de Odonata para o oeste de Minas Gerais então para uma determinada região de Minas Gerais existem inventários que são para parques então tem inventário para o Parque Nacional do Caparaó ou mesmo para parques estaduais ou para parques municipais pequenos tem um exemplo que eu coloquei aqui que é um exemplo nosso de novos registros de efemerótra para Pernambuco nesse aqui do meio são novos registros de tricóptera para diversas regiões do Brasil além de registros adicionais então quer dizer apesar de ser um trabalho pouco valorizado é um trabalho que muitos pesquisadores vêm desenvolvendo é um trabalho muito importante esse é um exemplo ótimo um trabalho que envolveu diversos pesquisadores foi coordenado pela Dani Taquia da UFRJ esse é um trabalho sobre insetos aquáticos da Caatinga em dois estados do Nordeste no Ceará e no Piauí que são dois estados que a gente conhece muito pouco sobre a fama de insetos aquáticos então eles fizeram um esforço dentre esses autores tem especialistas em tricóptera em plecóptera em odonata em heterótera eles fizeram um esforço conjunto e apresentaram uma lista importantíssima sobre insetos aquáticos dessa região e aqui são alguns exemplos do que a gente fez na época que eu era professor lá no Espírito Santo então eu tive alunos que trabalharam com plecóptera nós publicamos um artigo sobre gripopterígida no Espírito Santo eu tinha uma aluna trabalhando com borrachudos então fizemos registros de simulide fizemos também registros e notas taxonômicas sobre neurótidos aquáticos sicílide e esses esforços de inventário apesar de não valorizados eles trazem um retorno imediato para o nosso conhecimento sobre a biodiversidade então no exemplo aqui do Espírito Santo olha como a gente conseguiu incrementar o conhecimento sobre insetos aquáticos no Espírito Santo em 10 anos vamos aqui para alguns exemplos efemerótera em 2008 se conheciam 10 espécies de efemerótera e hoje a gente conhece 110 espécies de efemerótera no Espírito Santo o Espírito Santo é um dos menores estados do Brasil mas é o estado que tem maior número de espécies de efemerótera em todo o Brasil isso é um absurdo quer dizer tem mais espécies de efemerótera mais espécies conhecidas de efemerótera no Espírito Santo do que no Amazonas ou no Pará Odonata era um grupo que já era bem estudado no Espírito Santo então a gente não conseguiu aumentar muito mas Tricóptera é um outro exemplo incrível existiam 14 espécies de Tricóptera registradas por Espírito Santo e hoje em dia a gente conhece mais de 120 é claro que nem todos esses números aumentaram a partir de inventários eles aumentaram também por conta da descrição de muitas espécies novas dessas regiões mas os inventários eles foram extremamente importantes para a gente conseguir atingir esse nível de conhecimento que a gente tem lá hoje em dia o avanço número 5 são as ferramentas para identificação e aí quando a gente cria ferramentas para identificação a gente não está combatendo o déficit lineano ou déficit wallaceano ou darwiniano ou rutzoniano a gente está combatendo todos os déficits essas ferramentas para identificação elas são extremamente importantes para qualquer pesquisador talvez elas não sejam tanto para quem trabalha com um grupo para quem é especialista no grupo mas é nossa responsabilidade enquanto taxonomista num grupo de criar ferramentas para que as pessoas trabalhem com eles quando de novo voltando lá em 1900 e bolinha quando eu estudava ainda na graduação a gente tinha praticamente esses dois livros que eu estou mostrando aqui para vocês para estudar inseto aquático esse Aquatic Insects of North America do Merritt Cummings eu não sei nem o quanto que vocês conhecem esse livro hoje em dia o pessoal mais novo e esse outro que é da Argentina então reparem o problema que a gente tinha a gente não tinha uma bibliografia própria para a nossa região a gente tinha que ficar lendo livro da América do Norte e ficar se perguntando será que esse gênero realmente ocorre aqui era uma situação complicada naquela época não existia chave não existia hoje em dia quem trabalha com inseto aquático pode escolher tem livro de insetos aquáticos da Amazônia livro de macroinvertebrados mentônicos da América do Sul tem toda essa série aqui Abla que a gente chama Diabla que tem o livro de efemeróptera por exemplo da América do Sul onde você consegue identificar até espécie o único problema desse livro é que ele está defrasado ele foi lançado em 2006 a gente está trabalhando numa versão nova mas ainda vai demorar um pouco temos esses outros exemplos aqui de baixo então assim hoje em dia está muito bom tem muita chave disponível para quem quer trabalhar com inseto aquático chaves que vão desde ordem família gênero e em alguns casos como mostrei de efemeróptera para espécie tem o livro insetos do Brasil que está caminhando para a sua segunda edição que é um livro que tem chave para todas as ordens de insetos e aí obviamente tem chave para efemeróptera para odonata para tricóptera plecóptera e vários grupos com representantes aquáticos então é uma outra fonte uma outra chave que funciona muito bem para quem está trabalhando com adulto e mais recentemente teve esse livro editado pela Neuza Ramada com James Thorpe e com Christopher Rogers e essa chave para os exápolis neotropicais é um livro não sei quem já tem esse livro são mais de 800 páginas se não me engano e chave para gênero para todos os grupos para toda a região neopical esse livro realmente eu acho que ele é meio que vai virar a nossa bíblia a bíblia para quem trabalha com inseto aquático e está aí disponível para vocês então realmente é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem disponível e todas essas publicações além dos livros todos esses artigos que a gente foi publicando nos últimos anos também tem trazido chaves de identificação então além das descrições de novas espécies muitas vezes essas descrições elas são acompanhadas de revisões de gênero e nessas revisões de gênero surgem dentro desses artigos chaves para a identificação de espécies então assim o que eu quero mostrar é que vocês têm muita chave disponível hoje em dia chaves convencionais como essa que eu estou mostrando aqui do artigo nosso de Calibete e chaves mais modernas que são essas chaves interativas mas eu não sei se todo mundo conhece que está assistindo a apresentação essas chaves elas são excelentes porque você pode começar essa chave por onde você quiser se depois vocês tiverem interesse eu passo o endereço o endereço dessas chaves para vocês essa é uma para Cicílide para Neuroptera mas tem para outros grupos também e o nosso último combate que eu queria mostrar para vocês é o nosso combate ao déficit darwiniano e como que a gente combate esse déficit a gente combate esse déficit fazendo filogenia e vocês podem se perguntar assim mas os pesquisadores na América do Sul na região neotropical tem trabalhado com filogenia tem feito filogenia dos insetos aquáticos e eu vou dizer para vocês tem e tem feito muita filogenia eu não sei para mim não tem grupo mais forte hoje em dia com filogenia de inseto aquático que não seja na América do Sul para mim tem uma grande quantidade de pesquisadores trabalhando com filogenia de vários grupos de insetos aquáticos na América do Sul e eu acho que isso eu não vejo em nenhum outro continente a quantidade e a qualidade de pesquisadores trabalhando com filogenia por aqui então trouxe alguns exemplos também aqui para vocês então essa é uma classificação e uma filogenia com base em dados morfológicos e moleculares dessa família de tricotra a família hidroptílida publicada na Sistemática Antomov uma revista bem importante para essa área Sistemática de Filogenia só para exemplificar temos esse outro trabalho aqui do pessoal do laboratório do Adolfo Calor Filogenia e Revisão do Gênero Brumichella aí mais uma vez um exemplo de um artigo que inclui descrição de várias novas espécies e também de chaves de identificação tem pesquisadores trabalhando com filogenia de odonata peguei esse exemplo do Pablo Pessac também publicado na Sistemática Antomology uma filogenia de protoneurida e um exemplo obviamente com efemeróptero também não podia deixar de fora foi um artigo que a gente publicou recentemente também no Lining Society sobre filogenia e biogeografia de oligoneurida da família oligoneurida como um todo isso é muito interessante porque eu também tenho visto tem sido crescente isso na América do Sul pesquisadores da América do Sul expandindo o grupo de estudo e não trabalhando só com a fauna da sua região e trabalhando com fauna no nível mundial isso vem acontecendo com frequência felizmente esse é um exemplo disso ok então falamos de insetos aquáticos falamos dos problemas falamos de como esses problemas vêm sendo solucionados pelos pesquisadores que trabalham com sistemática de insetos aquáticos e passar para a parte final da minha apresentação que é quais são os impactos que isso traz para a sociedade então vamos lá o que o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade traz para a sociedade será que aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade realmente é importante para a sociedade como um todo não estou falando de sociedade acadêmica repetindo o que eu falei no início estou falando para a sociedade como um todo então vamos lá eu acho que a primeira lição que a gente tem que ter em mente é que conhecer e preservar a biodiversidade não é um caso de altruísmo específico a gente tem que destruir essa noção de que quando a gente está protegendo o miculeão dourado ou quando a gente está protegendo a ronça a ararinha azul para falar de bichos que todo mundo conhece a gente tem que destruir essa noção de que a gente está protegendo só esses animais a gente não está protegendo esses animais quer dizer a gente está protegendo eles mais mais do que isso a gente está protegendo a nossa espécie também então preservar a biodiversidade não é um altruísmo interespecífico é uma forma de preservar a nossa própria espécie a gente tem que conseguir deixar isso claro para todo mundo o David McDonald de Oxford ele colocou essa frase uma vez eu peguei essa frase de alguma publicação dele é que sem a biodiversidade não existe futuro não há futuro para a humanidade eu concordo com essa frase com um adendo que eu colocaria aqui na verdade assim sem o conhecimento da biodiversidade não há futuro para a humanidade quer dizer é importante que a biodiversidade exista óbvio mas é importante que a gente conheça essa biodiversidade porque só conhecendo a biodiversidade a gente consegue compreendê-la e preservá-la e assim existem várias mídias que abordam esse tema que é a importância da biodiversidade para nós seres humanos então separei aqui por exemplo você pode encontrar revistas que abordam esse tema quer dizer não é um tema que fica só restrito ao meio acadêmico tem esse TED Education sobre biodiversidade que para quem não conhece eu recomendo que vocês procurem lá no TED ainda hoje e assistam ele é ótimo não deixem de assistir então assim é uma forma da importância da biodiversidade ser apresentada para a população existem iniciativas importantíssimas que ressaltam a importância da biodiversidade para a humanidade como essa Core Hab Initiative existem livros hoje em dia existem vários livros que abordam a importância da biodiversidade para a saúde do ser humano especialmente agora que a gente passa por um período de mudanças climáticas então mostra como a biodiversidade ela vai ser importante como o conhecimento e a preservação da biodiversidade vão ser importantes para um período difícil que a gente vai passar agora basicamente o que que todos esses veículos para o que que eles apontam qual que é a importância da biodiversidade para a humanidade então a biodiversidade ela está relacionada com segurança alimentar segurança hídrica alimentação saudável obviamente que tudo isso relacionado com a sustentabilidade e por que isso? porque existem vários processos importantes como a polinização como a purificação da água como a ciclagem de nutrientes que são processos realizados pelos organismos que compõem a nossa diversidade a nossa biodiversidade nossa biodiversidade também é uma fonte de recurso para pesquisa em medicina é fonte de matéria-prima para medicina tanto a medicina tradicional quanto a medicina moderna é importante para a regulação e para o controle de doenças infecciosas extremamente importante do ponto de vista cultural social espiritual praticamente uma grande quantidade da população uma grande parte da população curte a natureza curte para a natureza respirar o ar livre isso é importante isso é importante espiritualmente isso é importante culturalmente a biodiversidade ela está relacionada com a regulação do clima e como eu já tinha colocado a adaptação que a nossa espécie vai ter que passar com relação às mudanças climáticas basicamente de uma maneira bem resumida acho que a gente tem que colocar da seguinte forma a perda da biodiversidade ela gera a perda de serviços da natureza e a perda de serviços da natureza gera prejuízos prejuízos econômicos isso tem um impacto econômico extremamente negativo e esse impacto econômico negativo afeta diretamente a nossa sociedade então preservar a biodiversidade é preservar a nossa espécie preservar a nossa qualidade de vida ou seja o nosso bem-estar seja ele físico emocional cultural social espiritual ele depende invariavelmente da biodiversidade agora eu queria falar um pouquinho só para fechar sobre o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade de insetos aquáticos e como que isso impacta e que impacto isso trouxe para a sociedade então eu peguei aqui alguns exemplos bom o primeiro deles é a melhoria na avaliação da qualidade da água então a gente pode utilizar como vocês bem sabem os organismos aquáticos para avaliação da qualidade de água e todo esse conhecimento que a gente acumulou nos últimos especialmente nos últimos 20 anos teve um impacto positivo na maneira como a gente faz a avaliação da qualidade de água utilizando esses organismos então vocês imaginem fazer uma avaliação da qualidade de água há 20 25 anos atrás quando mal existiam chaves de identificação quando a gente não conhecia os gêneros que existiam aqui a gente não conhecia os gêneros era isso que acontecia 25 anos atrás como que você faz uma avaliação de água com qualidade é difícil né contribuição na avaliação e no monitoramento de impactos ambientais então hoje em dia com frequência os insetos aquáticos eles são utilizados tanto para avaliação quanto para monitoramento isso aqui são fotos tiradas em em Brumadinho e obviamente que depois do desastre de Brumadinho os insetos aquáticos eles estão entre os grupos que vão ser estudados para o monitoramento desse impacto temos também ampliação dos táxis incluídos nas listas de avaliação e conservação de espécies ameaçadas eu tenho um exemplo bem interessante quando a gente pensa em lista de espécies ameaçadas geralmente a gente pensa em sapos a gente pensa em mamíferos a gente pensa em aves mas os insetos eles também fazem parte dos organismos que são avaliados nessas oficinas e até bem pouco tempo praticamente não existiam insetos aquáticos incluídos nessa lista tanto em lista nacional quanto em lista internacional o único grupo de insetos aquáticos que participava do livro vermelho até a penúltima edição era o odonata na verdade o odonata tinham várias espécies de odonata e existia uma espécie de efemerótere por conta do nosso aumento de conhecimento sobre o grupo o que aconteceu na penúltima avaliação já foram incluídas 60 espécies de efemerótere então nesse livro vermelho de 2018 tem cerca de 60 espécies de efemerótere que foram avaliadas com relação ao seu status de conservação e esse ano ou não no ano passado nós fizemos uma oficina e todas as espécies de efemerótere que ocorrem no Brasil naquela época eram 400 foram avaliadas então quer dizer a gente está conseguindo incluir essas espécies a partir do momento que o nosso conhecimento sobre esse grupo aumenta e espero que isso se estenda para os outros grupos de insetos aquáticos também como tricóptera plecóptera e até mesmo megalóptera os insetos aquáticos eles também podem ser úteis para a contribuição para a delimitação de áreas prioritárias para a conservação então esse é um outro exemplo que eu trouxe para vocês que eu participei logo que eu cheguei aqui em Minas Gerais em 2018 eu fui chamado para essa oficina em Belo Horizonte onde a gente avaliou várias espécies de animais e de plantas para delimitar áreas prioritárias para a conservação e usamos efemeróptera e usamos tricóptera dentre as espécies que foram incluídas então quer dizer a gente só consegue utilizar essas espécies porque a gente tem porque o nosso conhecimento sobre o grupo aumentou e agora a gente sabe quais são as espécies ou uma parcela dessas espécies e a gente sabe aonde essas espécies ocorrem e por fim eu acho que o último exemplo é um artigo que foi publicado agora há poucas semanas eu acho que alguns de vocês já devem ter visto é um artigo que saiu bastante na mídia esse é um artigo que tem cerca de 50 colaboradores 50 autores mais de 30 instituições e que é onde a gente viu com base em dados de insetos aquáticos mas também de peixes que a vegetação ripária que a legislação para a vegetação ripária ela não está sendo muito útil que a gente tem que aumentar essa vegetação ripária que a largura da vegetação ripária ela vai variar na verdade de bioma para bioma e de rio e dependendo do tipo de rio quer dizer então a partir do nosso conhecimento sobre insetos aquáticos e aí não só a partir do conhecimento que a gente tem sobre as espécies mas também a partir do conhecimento que a gente tem sobre a distribuição das espécies a gente conseguiu com essa base com essa base enorme base de dados contribuir para elaboração e publicação desse artigo que traz um impacto direto para a gente bom quais são os próximos desafios acho que o grande desafio para a gente é transformar para a gente que trabalha com sistemática de inseto aquático é transformar todos esses déficits em renascença lembra que eu falei da renascença lineana quer dizer a gente diminuir esse gap entre o que a gente conhece e o que a gente estima que exista a gente tem que conseguir então transformar todos esses déficits em renascença isso não é uma tarefa não é uma tarefa fácil não é uma tarefa que vai ser realizada em poucos anos ou em poucas décadas mesmo havendo investimento e como vocês sabem não existe tanto investimento assim então esse é o nosso grande desafio continuar estudando para cada vez diminuir mais a diferença entre esses conhecimentos eu não falei desses outros déficits aqui porque como eu comentei no início da palestra meu foco era a parte de sistemática mas eu considero que hoje em dia a gente tem que investir muito em conhecimento sobre biologia e ecologia de espécies de insetos aquáticos a gente já tem um conhecimento acumulado relativamente bom sobre as espécies sobre onde elas ocorrem qual a distribuição delas mas a gente conhece muito pouco sobre biologia sobre ecologia sobre ciclo de vida e essas informações elas são extremamente importantes então fica aí uma ideia para vocês que estão pensando o que vocês vão fazer da vida no futuro acadêmico de vocês tentem acabar com esses déficits que estão aparecendo nesse slide e o maior desafio para mim hoje em dia sem dúvida alguma não está relacionado a sistemática não está relacionado a ecologia a biologia eu acho que o nosso maior desafio hoje em dia é conscientizar a sociedade sobre a importância da ciência por seu próprio bem-estar o futuro da humanidade ele depende dessa capacidade que nós cientistas temos que ter de nos comunicar com a sociedade e transmitir essa importância pessoal era isso então que eu tinha para apresentar para vocês eu agradeço a todos que estão aí pela atenção muito obrigado e pela disposição para a gente conversar a partir de agora eu tenho a impressão que a Tainá saiu não foi? ela caiu tá aqui ah tá aí eu tinha visto você caindo você saindo você tá sem áudio tô atravando bastante aqui mas tá tá dando pra ver agora? tá agora tá ótimo tava acompanhando pelo celular a apresentação a apresentação foi ótima Federico muito obrigado pela apresentação o pessoal o pessoal tava elogiando aqui no chat é eu queria abrir para perguntas né ver se alguém tem alguma pergunta pode ficar disponível caso vocês queiram perguntar pelo chat ou abrir a web e perguntar podem ficar à vontade deixa eu fechar a minha deixa eu sair da outra aqui ô Frederico vou fazer o mexando a sua a sua chavinha lá que se é no que a Weeval usa bastante aqui não sei se tá para ver então era aí que a gente tinha que fazer essa chavinha de identificação aí há 20 anos atrás a gente tinha que se virar e criar essas chaves de identificação aí mas tem coisa muito melhor hoje em dia né só que assim tem coisa muito mais talvez seja o quanto que ela é simplificada assim né e que isso às vezes facilita principalmente para quem está começando né tem uma pergunta na verdade pode ir ô Frederico parabenizar pela apresentação né obrigado foi legal ver aquele primeiro artigo quando você botou aquele primeiro artigo eu lembrei caramba eu lembro do manuscrito né e o logotiz olhando é muito legal né fazer essa viagem no tempo o Fred a gente sabe com formiga acontece está acontecendo a mesma coisa você falou com a enfermera também que cada vez mais raro poder descrever uma espécie isolada né ou duas que sejam ou três dependendo do gênero se quer que faça a revisão do gênero né e hoje não só dados morfológicos mas dados moleculares e a gente sabe que isso às vezes demanda um tempo muito grande né você pega um aluno para orientar um determinado grupo seja lá um gênero e a resposta as respostas você tem depois de dois anos três anos quatro anos e aí eu pergunto a você como consegue como conseguir se manter produtivo com as métricas que os pesquisadores tem que alcançar né de artigos produzidos por ano e tal como manter dentro dessa métrica com respostas que às vezes demoram três, quatro anos para poder se ter resultado faz como você trabalha 24 horas por dia ou você acha que quem trabalha com sistemática deveria ter uma outra maneira de ser avaliado a sua pergunta é uma pergunta que não é fácil de responder tem muitas coisas aí que a gente podia abordar a gente pode começar falando da Zotaxa que perdeu o fator de impacto nesse mês então olha só que pancada que os taxonomistas levaram a principal revista de taxonomia do mundo perdeu o fator de impacto porque ela tem um alto índice de autocitação é claro se 50% das espécies do mundo de animais do mundo são citadas numa revista o número de citações daquela revista vai ser alto e aí perdeu o fator de impacto então já começa por aí olha só que baque para os taxonomistas mas assim pelo menos eu estou sendo otimista com relação a essa história da Zotaxa e eu acho que ela vai recuperar o fator de impacto que isso vai ser revisto pelo menos a Clarivitz ela já está demonstrando assim que está aberta a conversação Ivan eu não sei se o eu acho que assim o taxonomista ele pode ele pode optar por essa por isso que você falou quer dizer ele tem outras alternativas né que não só a taxonomia principalmente se ele trabalha com a taxonomia slow science assim fazendo revisão de grupo e coisas que demoram muitos anos para para chegar a ter um resultado e você conseguir publicar mas eu acho que o taxonomista ele não precisa trabalhar 24 horas por dia mas ele precisa trabalhar todo dia durante anos entendeu então e assim e o taxonomista ele demora você sabe disso ele demora muito tempo para se formar então um taxonomista depois de 10 anos que o taxonomista está trabalhando eu acho que ele consegue ter trabalho acumulado né trabalhos assim grandes né trabalhos mais robustos acumulados para ir soltando ano a ano ou de 2 em 2 anos que seja mas o taxonomista que está começando para ele é muito difícil mesmo porque ele vai ter o que ele é isso ele vai ter uma espécie você quer que um estudante de mestrado descreva 40 espécies novas no mestrado é difícil né principalmente assim dependendo do grupo que ele trabalha ele não vai conseguir então eu acho que a alternativa é é você é você manejar entre trabalhos grandes importantes revisões né filogenias trabalhos que incluem dados moleculares dados morfológicos e concomitantemente é isso você ter seus trabalhos menores aí descrições de poucas espécies coisas assim pelo menos é assim que eu faço eu tenho uma produção uma produtividade boa mas eu não produzo né é cinco trabalhos fantásticos por ano não é assim não acontece assim tem trabalhos menores mas geralmente uma vez por ano uma vez a cada dois anos eu consigo um trabalho de maior impacto acho que você tem que tentar contrabalancear dessa maneira certo e eu acho que na na taxonomia como qualquer outra área é trabalhar é parceria né é parceria falou tudo falou tudo o taxonomista que trabalha sozinho ele não produz bem né você tem que trabalhar em parceria como é que você vai conseguir né material sei lá da mancha entendeu você tem que ter parceiro né e seu parceiro não precisa ser só o taxonomista né uma parceria ótima para um taxonomista é o ecólogo né o ecólogo tá trabalhando lá em Jequié por exemplo coletando numa área onde a gente não coleta que de repente chega pra gente fala assim olha você pode ajudar a gente a identificar esse material e aí surge um material que é super interessante nossa ó esse material aqui pra mim vai ser muito útil você consegue mais material quantas espécies eu não consegui através desse tipo de parceria então não precisa ser só taxonomista não a gente precisa na verdade ser parceiro de todo mundo tá bom obrigado por nada tem mais perguntas boa noite boa noite você tá conseguindo me ouvir Fred tô agora tô eu tô na dúvida se eu espero alguém falar ou se eu leio aqui por vez quando eu vejo que aparece uma pergunta no chat vai falar agora tem uma pergunta do Cielio tá conseguindo ouvir tô tô conseguindo pode falar pode fazer o Cielio Marcos tá Inácio se você quiser eu posso fazer a pergunta também acho que sua internet não tá colaborando muito aí tá então deixa a próxima depois eu o que eu queria saber professor Fred é quais são os principais avanços no estímulo dos grupos de insetos aquáticos e quais são as contribuições das ferramentas ecológicas no entendimento e nos avanços da sistemática desse grupo acredito que os estudos com macroinvertebrados trazer um grande avanço para a ecologia geral do grupo quando envolve o grupo macroinvertebrados como grupo como um todo não incluindo somente os insetos mas também outros invertebrados acho que a parte daí tem grande avanço de insetos aquáticos gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso então na verdade assim o meu foco de estudo é sistemática eu trabalho com taxonomia e filogenia de inseto aquático para eu te falar de ecologia de inseto aquático eu vou acabar falando besteira para ser bem honesto com você não me sinto à vontade para falar sobre os grandes avanços da ecologia de insetos aquáticos eu acho que vocês tem que chamar um ecólogo para abordar mais esse assunto aí que para mim é super interessante também mas eu vejo eu vejo muitas pessoas eu vejo a ecologia do Brasil também como uma ecologia forte eu vejo muitos ecólogos que trabalham com insetos aquáticos ou com macroinvertebrados na América do Sul e no Brasil que são ecólogos de renome eu tenho certeza que eles têm mais condições que eu de contribuir para essa tua pergunta entendi mas por exemplo na sistemática é utilizada alguma ferramenta ecológica por exemplo para o estudo de plantas taxonomia de plantas e de algas também muitas informações do hábitat são importantes na delimitação das espécies eu queria saber se essa contribuição também é relevante para o estudo da sistemática dos insetos elas são relevantes talvez não seja tão relevante quanto para plantas a gente pode aí no caso a gente pode usar principalmente informações sobre comportamento para estudos de filogenia mas eu acho que ainda são pouco utilizadas mas justamente a gente tem aquele problema que eu falei no final da minha apresentação a gente conhece muito pouco sobre a biologia e a ecologia das espécies a gente conhece a ecologia de comunidade mas a gente não conhece bem sobre a ecologia sobre a biologia das espécies a gente precisa desse tipo de informação também então a partir do momento que a gente não tem esse tipo de informação fica difícil utilizar esse tipo de dado para análise filogenética certo muito obrigado mais uma vez parabéns pela sua apresentação obrigado boa noite professor Frederico tudo bom beleza e você agradeço por estar contribuindo conosco essa noite aqui eu tenho aqui uma perguntinha para fazer só um momentinho pergunta do Theo Aureira muito obrigado pela ótima apresentação parabéns ao professor e à organização ele quer saber sobre as formas de conscientização da população contra a importância da ciência e da biodiversidade acredito que os recursos visuais sejam uma saída muito interessante sei que sobre captura de imagens de insetos aquáticos o senhor pode ser citado como exemplo poderia falar um pouco sobre sua experiência com a fotografia de invertebrados e como ela pode ser usada no sentido da popularização desses grupos bacana pergunta eu que agradeço a tua atenção então vamos lá são duas coisas diferentes uma coisa é você olha só eu acho muito importante a conscientização e eu estou estimulando muito que os alunos principalmente aqui da pós-graduação de Bissosa que eu participo que eles trabalhem com divulgação científica agora recentemente por exemplo a gente fez uma oficina de divulgação científica com uma jornalista aqui da UFB ela topou essa empreitada e fez uma oficina pequena pequena com eles mas eu vou ser bem sincero com vocês eu não sou um divulgador científico não sou um bom divulgador científico eu gosto por exemplo de tirar foto adoro tirar foto para mim é um hobby eu adoro poder porque eu adoro ir para o campo eu adoro ver os insetos vivos e registrar os insetos vivos que para mim não tem valor você pega a foto de um inseto morto no álcool e do inseto vivo coloca as duas uma do lado da outra a diferença é gritante então assim eu sou um ótimo fotógrafo entre aspas porque eu me dedico muito a essa parte mas sou um péssimo divulgador eu não tenho a manha da divulgação mas eu tiro as fotos e minhas fotos estão disponíveis para quem quiser divulgar então assim eu acho que a gente tem que procurar a gente tem que procurar esse caminho mesmo de fazer a divulgação eu acho que essa divulgação eu vejo hoje em dia por exemplo no Instagram eu fico feliz da vida de ver o quanto que tem de pessoas hoje em dia no Instagram fazendo divulgação sobre insetos eu acho isso maravilhoso e eu fico vendo o investimento enorme que eles têm para fazer esse tipo de publicação infelizmente eu não tenho tempo para fazer esse tipo de investimento eu fico vendo hoje por exemplo aquele grupo insetos do Brasil eles fizeram uma postagem sobre efemerota eu achei o máximo e tal mas aquilo dali você precisa de um tempo você precisa de um investimento eu acho que eu tenho muito que aprender para conseguir fazer aquilo dali para conseguir redirecionar meu tempo também para fazer esse tipo de divulgação então eu me coloco assim numa situação em que eu gosto de tirar as fotos eu acho que as fotos elas podem e devem ser usadas para isso e eu agradeço a quem quiser usar minhas fotos para popularizar a ciência elas estão disponíveis para todo mundo não sei se eu respondi acho que eu fiquei mais pensando assim na minha vida viajando do que respondendo acho que respondeu sim o nome da internet está oscilando aqui tem hora que está muito ruim tem hora que está super perfeito o pessoal do insetos do Brasil falou que está batendo presença está dando referência ao fone de alguém quem quiser fazer mais alguma pergunta pode ficar à vontade acho que tem umas perguntas aqui no chat que eu vou tentar abrir tem uma pergunta eu gostaria de perguntar se você conhece alguma técnica para eliminar detritos material particulado entre outros que muitas vezes aderem a estrutura de interesse taxonômico em insetos aquáticos principalmente quando são realizados estudos quantitativos tem um tempo de análise só muito bom então tem aqueles agitadores magnéticos que a gente usa agitador magnético para limpar as insetos aquáticos tem gente usando isso tanto eu enquanto eu que faço muito de tempo muito de tempo eu vou lá manualmente e tiro mas eu acho que nesse caso da pergunta que foi feita deve ser por uma grande quantidade de indivíduos então nesse por nesse caso eu acho que esses agitadores magnéticos eles podem ajudar tem uma pessoa perguntando até Gisele quais são os desafios para descrever para descrever o ciclo de vida dos insetos aquáticos o desafio é ir para campo olha só que desafio o desafio é você focar e falar eu vou trabalhar com isso aqui vou trabalhar com ciclo de vida e aí você vai ter que ir para campo o desafio é que você vai ter que ir para campo com frequência você pode fazer esse trabalho de ciclo de vida no laboratório mas é interessante quando você faz no laboratório concomitantemente no campo indo de duas em duas semanas o ideal seria de duas em duas semanas pelo menos ao campo para fazer isso são trabalhos que eu acho maravilhosos quem puder fazer quem tiver por exemplo essa disponibilidade estuda num campus onde tem um riacho um rio perto que pode fazer isso dá para você montar armadilhas e criar esses insetos tem muita coisa para fazer o desafio é esse é você focar nesse tipo de estudo mas é um estudo que vai demorar um tempo você vai precisar de um ano para você começar a ter seus primeiros resultados mas são resultados que para mim são bem válidos porque a gente desconhece para a maioria das espécies a gente não sabe quanto tempo uma ninfa de efemerópolar vive aqui direito para quantas espécies a gente tem esse tipo de informação quantas gerações as espécies de efemerópolar tem no ano tem espécie da costa rica que tem ciclo de vida que dura menos de um mês então provavelmente isso acontece para algumas espécies aqui a gente precisa desse tipo de informação e a gente não tem tem bastante local para fazer estudo local acho que é o que não falta pois é tem pessoal da UES que acho que tem tem uma galera que estão lá que eles trabalham principalmente com o Donata e tem acho que um pessoal que trabalha com o efemerópolar também que é o laboratório de organismos aquáticos então assim recentemente quando eu estava fazendo um trabalho com o Ivan para a gente levar para o evento de zoologia lá de Maceió a gente estava olhando uns artigos e assim tem espécie de efemerópolar nova de tricóptero que começou a ser descrita agora na chapada então só está faltando pessoas mesmo para pesquisar pois é falta né na verdade assim a gente aumentou muito sabe eu gosto de olhar pelo lado bom das coisas o número de pesquisadores trabalhando com inseto aquático aumentou demais no Brasil demais pode aumentar mais? pode, deve mas assim não gosto de reclamar não porque eu acho que o Brasil como eu falei eu acho que ele tem é um dos países mais produtivos com relação ao conhecimento de insetos aquáticos no mundo pelo menos com essa parte de taxonomia e filogenia eu acho incrível o que a gente tem feito por aqui nos últimos tempos sim, sim eu tenho visto bastante trabalhos recentes agora Fred você já pensou em dar umas aulas sobre fotografia de insetos aquáticos não? então, já pensei até teve gente me pedindo no Instagram mais de uma pessoa já me pediu é porque assim eu não sou fotógrafo eu não tenho eu estudo fotografia é um hobby para mim então eu não tenho um super conhecimento teórico sobre fotografia mas eu tenho uma coisa que é muito importante para fotografia de qualquer coisa que é paciência como eu gosto tanto dos insetos aquáticos na hora que eu vou para campo para tirar foto eu posso ficar horas de uma posição super desconfortável só para conseguir uma foto que no final eu acho boa mas eu acho que isso é uma coisa que eu estou conversando aqui eu tenho um amigo que é fotógrafo aqui em Viçosa um fotógrafo profissional e a gente está pensando em tentar fazer alguma coisa em parceria ele vem mais com a parte teórica e eu com a parte prática a gente tenta fazer alguma coisa em relação a isso mostra as técnicas que a gente usa para tirar as ninfas foco das ninfas e das larvas dentro da água tem várias técnicas envolvidas para isso mas quem quiser conversar também manda o Instagram e a gente vai ao público quando tem o tempo a gente vai e bate um plato nem problema nenhum não, eu seguia bastante eu trabalho com zoflanto e assim eu tiro as fotos na lupa ou no microscópio e as vezes quando eu estou com dúvida de alguma espécie que eu já vi eu tenho aquela foto eu jogo lá e copio no plato eu tenho uma foto então tipo acho que a foto ela ajuda bastante na questão da identificação quando a gente acaba esquecendo alguma característica da espécie ou algo do tipo sim, ajuda muito a gente vê que é muito fácil tirar foto você pega o celular encosta na lupa fica lá mexendo até então você consegue tirar uma foto eu ajudo muitas pessoas no Brasil ou mesmo de outros países da América do Sul a identificar melhor porque assim a pessoa está precisando de ajuda para identificar tira foto aí para mim e me manda e aí as vezes eu falo isso aqui para identificar melhor isso daqui eu vou precisar ver as peças bucais então monto uma lâmina e aí é a mesma coisa hoje em dia fotografia está muito acessível isso é ótimo professor sim 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 uma perguntinha outra perguntinha para você aqui para a Sely Max sim quais são os desafios para descrever o ciclo de vida dos insetos aquáticos então eu acho que eu acho que ela já se não foi uma pergunta muito conhecida eu acho que a resposta é basicamente a mesma então eu vou fazer uma perguntinha agora para você assim eu trabalho com a biogeoquímica aquática mas me interessa com a ecologia com o sistema aquático como um todo e nessas minhas andanças aí por ter curiosidade para entender a ecologia como um todo eu gostaria de perguntar para você quais os maiores cuidados que nós devemos ter nessa questão de descrever o que realmente é uma espécie de invertebrados aquáticos em determinado lugar ou não por exemplo ah estou tomando uma amostra daqui essa espécie pertence a esse lugar mas a nossa amostra é pequena em comparação ao outro local sendo que a gente tem que ampliar o nosso esforço a amostral com relação aos invertebrados aquáticos quais são os os conselhos que você pode nos dar eu não sei se a pergunta é essa mas acho que é mais uma angústia do que uma pergunta não, mas eu não sei se eu entendi isso, angústia angústia é o tamanho qual que é o tamanho que você tem uma amostra é isso? é a angústia mesmo então, mas é isso? é com o tamanho da amostra? de monografia tal está vendo ali o trabalho monográfico a riqueza daqui é maior do que dali você fala assim pô, mas como é que a riqueza é maior? o esforço amostral for o suficiente? eu acho que essa questão do esforço amostral ela está muito relacionada com a pergunta que foi feita e a clareza que você tem com relação a pergunta que foi formulada eu vejo assim a maior parte dos problemas que eu vejo com relação ao esforço amostral são problemas que estão relacionados à falta de clareza da pergunta então você quer saber uma coisa você tem que ter bem claro primeiro você tem que ter muito claro para você o que é aquilo que você está perguntando você sabe o que você está perguntando sabe você tem que estar seguro daquilo que você está perguntando a partir do momento que você está seguro do que você está perguntando aí você pode medir o esforço que você vai precisar para responder aquela pergunta então o que eu mais vejo é gente achando que para responder uma pergunta pequena tem que ter um esforço amostral gigantesco e não precisa eu tive um estudante de mestrado por exemplo que trabalhou com ecologia um dos capítulos da dissertação dele foram dois dias de coleta para um capítulo sabe que a gente pretende mandar para uma revista boa quer dizer ele tinha uma pergunta muito específica uma pergunta que em dois dias de coleta coletando em três córregos sabe com um esforço amostral relativamente pequeno porque em dois dias ele resolvia ele conseguia responder a pergunta então assim o esforço está relacionado com a pergunta você tem que estar certo da pergunta que você está fazendo para que você elabore um esforço que seja condizente com aquilo que ela exige ok professor é um negócio gigante né precisa ter coleta na estação seca na estação chuvosa mas por que você não está medindo nada você não quer saber de diferença na estação seca e chuvosa não mas todo o trabalho que eu vejo tem seca e chuvosa bom eu ia falar sobre isso agora excelente a resposta é excelente porque é aquela questão de parear o seu trabalho com outros que nem sempre é a sua realidade né exatamente você tem que buscar trabalhos que você tem que comparar o seu trabalho com trabalhos que tem que objetivam responder a mesma pergunta que você ou uma pergunta parecida entendeu você não pode comparar o seu trabalho que quer saber X com um trabalho que quer saber Y às vezes o esforço amostral do outro trabalho teve que ser enorme porque as perguntas eram diferentes então é o que eu falo assim no trabalho com ecologia já tive alunos que trabalharam com ecologia mas isso que eu sempre falo assim olha independente até pode ser na taxonomia também o importante é você saber a pergunta que você está elaborando nós somos cientistas nosso papel é responder pergunta na verdade nosso papel é elaborar uma boa pergunta e responder ela da maneira adequada então assim percam tempo formulando a pergunta de vocês percam tempo formulando a pergunta depois que a pergunta estiver bem formulada aí sim você consegue pensar em o que você vai fazer para responder aquela pergunta certinho professor muito obrigado pela esclareza na pergunta boa noite professor mas eu quero fazer um pescoço já estou aqui primeiramente agradecer a participação desse grupo que a gente já está um tempo reunindo e a gente ficou ansioso da sua presença aqui já está então a gente só tem a agradecer mesmo foi excelente a palestra eu gostei muito e estou aqui cheio de inovações mas o meu foco principal é o meu se está muito frio em Viçosa eu acho que semana que vem eu entro aí então tem que levar de uma vez cantando muito aqui dentro de casa até que está com frio mas o óbvio o foco não é frio mas já tem que pior já tem que ser mas não é preparado eu sou mineiro sou aí da região de Cajuri mas eu estou no Instituto Santos já há sete anos e eu trabalho com um laboratório de análise de água em Ponte Nova e a gente fica na região de Vitória na parte de consultoria ambiental minha minha experiência com o invertebrados foi em 2005 a partir de 2005 quando eu comecei a trabalhar com ecologia de cavernas com a droga que eu vi era então o meu primeiro contato com o invertebrados e aí em vertebrados aquáticos foi em ambientes cavernígras e depois eu entrei na consultoria ambiental fazendo monitoramento de qualidade de água que eu foco no meu setor da minha área com o mago em vertebrados e bem-pontos prioritariamente em enzimas hidrelétricas é o que eu perco que veio acontecer e talvez pode até a gente depois estar acontecendo se for interesse aí da entomologia é que a gente trabalha com monitoramentos trimestrais de qualidade de água em diversos reservatórios em diversos cursos dados a qual saem coletas de mago em vertebrados e ventúricos gerando resultados gerando relatórios que hoje estão simplesmente no órgão ambiental como título de condicionante são bons resultados e o fonteiro que eu já conversei com a Vanessa falei com a Vanessa no mesmo foco fitoplânco transorplânco com profissionais bem capacitados muitas vezes demonstragens até certificadas já com ISO auditorias ISO de Zé Lentes até o 2025 próprio laboratório que vem o especialista para conferir quem está fazendo como está fazendo o pessoal certificado e eu vejo essa lacuna muito grande da consultoria para a área acadêmica enquanto a área acadêmica produz muita informação para a sociedade a consultoria produz muita informação tem muitos dados mas está preso muito no órgão ambiental e até o meu projeto mas é vinculado à qualidade de água eu vejo a troca de informações compartilhamento de informações é o que a gente está agora que eu faço parte do Prof. Água com mestrado profissional em rede é financiado pela Agência Nacional de Águas tem até alguns participantes aqui que também são da já deram palestras e são do Prof. Água que tentam fazer projetos que estimulem a gestão integrada de recursos rígidos e não é tanto que essa parte então essa lacuna de informações muitas vezes da ciência ela pode estar sendo realizada trabalhos paralelos mas uma ela se lida a outra então fica essas barreiras ou lacunas que podem muitas vezes ser preenchidas por parcerias associações eu queria saber com a sua visão de se há alguma possibilidade quem sabe de fazer depósito de material ou trazer material porque o problema é a coleta pelo material de diversas áreas que você está sempre dependendo de um projeto de pesquisa de um aluno disponível de algum projeto de pesquisa mas muitas vezes isso pode estar vindo extremamente por exemplo você tem as estações X nos corrigos igual eu li que eu monitorava quase 15 corrigos na região de olho preto então eu quando você foi falando os nomes a gente já foi esse tem na região X nos pontos X Y Z então eu acho que se há uma possibilidade de fazer uma associação de fazer um convínio até de troca de informações de estar depositando material de estar tentando produzir alguma coisa viagem que depois que o relatório vai no âmbito ambiental ele se torna público mas você acessar isso é diferente a gente tem os registros organizados que ficam depositados no laboratório separados por estação amostral então por exemplo eu tenho lá de homeróptica que eu coletei desde 2010 em vários crônicos da região que são lá depositados e o trabalho como é consultoria ele vai a um nível de avaliar para a idadeada família aí depende do profissional muitas vezes para eu vou até gínea a espécie já não é eu não a minha a gente estava até aqui pensando hoje de netaimar e não netaimar até pelos prazos também que tem na consultoria de fazer uma fisicoquímica ou um cito plantas ou plantas ou vinha que entrega um relatório em 45 dias para o órgão ambiental a gente tem esses 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 carros mas eu queria saber o que você vê disso de você obter amostras de outros locais mas de iniciativa vindo de iniciativa privada se isso é interessante talvez alguns também tecílios da área de pesquisa que podem travar e eu acho que por exemplo um exemplo da Cida do Rio Doce são 41 empreendimentos da Bacida do Rio Doce fazendo esse monitoramento trimestralmente se eu te falar que cada tem 4 pontos de monitoramento eu estou falando 4 estamos falando de quase 200 pontos de monitoramento tem 150 pontos de monitoramento com história já dependendo tem empreendimentos que são de 1980 tem empreendimentos que tem 10 15 anos de dados mas estão presos lá e daria uma informação muito importante para a ciência e quem sabe quando acabar essa confusão fazer uma visita esse caso é medida da sua disponibilidade é claro as portas aqui estão sempre abertas para quem quiser visitar entomologia de escola quiser visitar o museu receber com frequência alunos principalmente alunos de mestrado e doutorado para fazer estados para aprender um pouco mais sobre a identificação não só de primerópera mas de outros institutos as portas aqui estão abertas essa associação não tem problema nenhum entre o setor privado e a academia não tem problema inclusive por exemplo você falou do Rio Doce eu recebi recentemente material desse trabalho que está sendo feito no Rio Doce eu tenho uma ex-aluna minha de doutorado que está trabalhando no Rio Doce uma parte desse material que está depositada aqui em Viçosa na verdade é um material ótimo super útil para o tipo de pesquisa que eu desenvolvi então assim eu não vejo problema não não vai depender por exemplo receber material para a gente é ótimo mas para a gente que trabalha com taxonomia o estado do material ele é muito importante também se a gente recebe um material que está muito quebrado essas coisas para a gente acaba não sendo útil mas assim mas a gente pode conversar eu acho que deve conversar sim até que o PC virar para você e falar assim olha eu tenho interesse mas deixe o material que ele é desse jeito se ele vier assim para mim eu vou conseguir dar um retorno para você da identificação que eu acho que a gente pode ter todo mundo pode estar ganhando com isso eu tenho certeza e óbvio precisa ser fácil também eu não posso gerar aquele material eu posso representar aqui na coleção de Vissosa material de qualquer consultoria também não é assim porque a gente tem o próprio retrito mas mas não tem problema a gente pode conversar eu vejo que eu produzo muita informação e hoje a publicação é quase nenhuma são poucos é porque não sobra tempo não sobra tempo e muitas vezes sendo uma orientação dessas informações eu seria de grande valia para ambos os lados com certeza eu aposto que você faz coleta em vários riachos ou várias regiões que eu gostaria que eu não tenha como eu li no penancesco no penancesco eu tenho certeza que é um material valiosíssimo o que eu penso é muito por exemplo as espéias identificadas são é mais um registro para uma como que eu posso te falar é mais um registro da distribuição desse organismo hoje eu tenho para X regiões de Minas Gerais opa eu tenho já para esse curso d'água esse e esse é para contribuir também para pesquisa o meu interesse esse é contribuir não é que eu não quero fazer a multivigação em si mas contribuir como dados para uma outra pesquisa não tem leor não naquele rio tem a mesma espécie que eu estou estudando talvez o meu interesse eu achei que ele é endêmico dessa região mas não é já tem uma distribuição você consegue ter quanto mais informação mais informação a gente consegue gerar mas obrigado pela atenção disponibilidade e depois se puder eu pego o contato com o Tatiana tranquilo entra em contato aí a gente vai poder e aí eu estava conversando com o Matheus mais cedo você está conseguindo me ouvir eu estou te ouvindo bem porque o Matheus ele trabalha com macro também com consultoria e tal e a gente estava falando assim quando quanto tempo que a gente se vê especialista para identificar o macro a nível de espécie eu não riscaria identificar nem dois anos é difícil até porque a gente pega muito imaturo e aí o imaturo para alguns grupos de efemeróter a gente consegue chegar até a espécie com base no imaturo mas para a maioria o mais seguro é você ter o adulto então a gente tem esse problema esse paradoxo que a gente identifica com base no adulto mas os trabalhos de monitoramento os trabalhos de ecologia são feitos com base nos imaturos então é praticamente impossível chegar até a espécie a gente estava fazendo mesmo com o Ivan o trabalho do evento lá e aí o Ivan falou você já pensou eu descrever uma espécie que não é do Brasil e aí o pessoal me pergunta como é que você chegou nessa espécie e aí você vai ficar como vai quando eu apresento o BAM não então esse dia mesmo eu recebi um e-mail de um pesquisador perguntando para mim se tinha determinado gênero aqui no Brasil eu falei não esse gênero não ocorre no Brasil ah não tá bom é que eu recebi um trabalho para avaliar e a pessoa falava que tinha identificado esse gênero eu falei não pode tem não esse não tem não então tem uma perguntinha aqui do Jean Carlos quais são os desafios que tem na taxonomia hoje em dia hoje em dia de quarentena pelo corona mas o maior desafio é se não poder ir para campo né e pelo menos assim Viçosa Viçosa está está com barreira né então as barreiras sanitárias para você sair de Viçosa você pode até sair mas para voltar não é fácil assim né você tem que pedir autorização e tal então não é uma coisa muito simples então estou sem ir a campo que é uma coisa que eu faço pelo menos uma vez por mês né eu estou sem ir a campo desde o início dessa dessa quarentena a questão do laboratório bom eu trouxe uma parte do laboratório aqui para casa que na minha casa tem lupa computador cadeira as coisas que ficavam lá na universidade elas estão aqui eu ainda consigo ir no laboratório a gente ainda tem uma certa liberdade aqui para entrar na instituição tá mas meus alunos a maioria deles está em suas respectivas cidades né e estão tentando trabalhar em casa estão trabalhando em casa e realmente é um problema tem alunos que estão fazendo revisão de gênero por exemplo que precisavam visitar instituições né para para comparar com o material depositado nessas instituições e não não vão conseguir fazer isso então assim na verdade eu acho que os desafios agora desse desse período são desafios para todos nós né não consigo imaginar uma pessoa que não esteja né sendo desafiada pelo momento que a gente está vivendo agora eu acho que é isso não estou vendo mais nenhuma pergunta eu acabei de receber um e-mail do Rodolfo Mariano que é da UESC né e ele me enviou algumas chaves de identificação acho que tem até uma chave que você mostrou de exáculo que eu acho que uma zozinha que você falou vai virar a bíblia dos inscritos esse livro é fantástico aí eu vou poder enviar o pessoal aqui o pessoal está me enviando um e-mail aqui no chat vou tirar um print do que eu encaminho é Frederico só agradecer novamente pela palestra foi super enriquecedora é ajudou bastante o pessoal que estava com dúvida no mar na questão de macro é para quem não conhecia de insetos aquáticos tem um pessoal que eu sei que nem nem é da universidade mas está aqui assistindo a palestra e eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante e isso espero que a gente possa manter contato e estar sempre trocando conhecimento um com o outro claro Tainá sou eu que agradeço o Rodolfo está aqui e aí Rodolfo eu que agradeço na verdade pelo convite foi um prazer participar e adoro esse tipo de interação ok então fico muito feliz de poder estar aqui com vocês tá tá certo obrigada eu entrei em contato contigo depois que eu tiver o link da a gravação tá certo ok muito obrigado obrigado a todos vocês viu boa noite para todo mundo fiquem bem se eu mando o link para você professor Fred obrigado muito obrigado falou gente muito agradecido por ter aceitado o convite da Tainá que estamos nessa daí no próximo domingo tem mais convidou o pessoal para continuar junto com a gente as próximas apresentações e seguimos nessa vamos produzir em plena pandemia um abração a todos vamos tentar produzir de forma remota tchau obrigada bom pra você restringir no final de semana e boa semana tchau